MÚSICA Não foi um evento qualquer. Foi o mais esplêndito acontecimento jamais ocorrido no universo. Não tem 11 de setembro, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, descoberta da roda, da bólvora, do fogo, da vacina contra a Covid-19 e nem o Big Bang. Nenhum acontecimento histórico se compara à vida e à morte desse homem, porque nenhum deles promoveu dentro do ser humano a mudança que ele conseguiu fazer e faz até hoje. Dois mil anos depois da sua passagem pela Terra. Um jovem de família simples, num canto do mundo. Um simples carpinteiro. Alterou o curso da história de toda a humanidade. Um simples homem que com sua morte nos legou à eternidade. Aquele dia, ah, aquele dia. Quem poderia descrever o que aconteceu ali? Eu sempre estava perto dele, nas perguntas feitas pelos fariseus e nas palavras lisogeiras de alguns amigos. Ele era muito inteligente e sábio. E logo percebi a minha presença. Mas eu fui esperta. Peguei Judas de jeito, dominei o seu coração e ele. Ele me servia direitinho. Ele era ambicioso. E eu o ajudava a conseguir o que ele queria. Foi tão fácil. Um beijo. Adoro. Com um simples beijo, no meio daquela noite, ele me entregou o mestre. Você nos conhece. Peito apertado, sufocamento, tristeza, insegurança. Sensação terrível experimentada por quem sofre lesões pelo corpo. Fomos designadas para estar lá. Não queríamos fazer aquele trabalho. Afinal, aquele homem era diferente de todo mundo que nós conhecemos. Ele era especial. Não era justo afligi-lo. Depois soubemos que ele tinha se oferecido para sofrer daquele jeito. Maltratá-lo foi o trabalho mais difícil que fizemos. Nossos clientes normalmente devem alguma coisa. Fazem coisas. Se envergonham. Agredem seus corpos com drogas. Mal alimentação. Então a gente vai lá e faz o nosso serviço. A gente aperta mesmo, mas a dor que lhe infringimos foi demais. E ele? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador. Assim, ele não abriu a sua boca. Eu cheguei junto com o povo. Meu olhar era frio como gelo. A cada gesto, a cada sorriso. Que coisa! Onde estava o poder daquele homem? Ridículo. Logo, incitei um criminoso que estava ao seu lado. Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Fiquei pensando naquela situação. Como eu conseguia fazer aquilo? Aquelas pessoas haviam envolvido com ele por três anos. Desfrutaram de seus ensinamentos, de seus lados extraordinários. Viram ele caminhar sobre as águas. Viram quando ele fez calar o mar e o vento. E ainda assim, eu os domina. Eu não era dele. Jamais poderia imaginar, quando nasci, que serviria para aquela finalidade. Eu, eu queria ser a cama que ele dormia. Eu queria ser a porta, a mesa onde ele fez a última ceia. Eu queria ser o barco onde ele ensinava o povo. Eu queria ser tudo para ele. Menos a cruz onde ele morreria. Eu não era dele. E ele não era meu. E achada em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Também me chamam de um homem de calvário. Muitos já haviam morrido ali comigo. Gente que tinha praticado toda sorte de crimes. Principalmente o crime político. Roma não perdoava os infiéis. Era comum acontecer mortes. Mas o que eu vi naquele dia foi inacreditável. Três cruzes. Na do meio, já se viu o homem. Que homem era aquele? Vi a terra se mover debaixo de mim. Enquanto ele dizia, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Eu não poderia ficar e ver aquilo que estava acontecendo. Deixei o local. Aquele era o filho maravilhoso de Deus. Aquele era o ser mais bondoso e justo que a terra conheceu. Aquele homem era Deus. Deus morrendo crucificado. Imediatamente eu desci. Invadi o local. Aquele povo precisava saber que o fato era extraordinário. Escureci toda a terra. Todo o céu se inclinou naquele momento em respeito ao que ele estava sofrendo. Quando ele nasceu. Quando ele nasceu, a luz brilhou na madrugada. A noite se fez dia. Quando ele morreu, o dia se fez noite. Eu estava lá. Eu fui dar-lhe a minha saltação. Mesmo com tanta dor, desprezo e solidão, eu sempre estive com ele. E naquele momento, ele não me deixou partir. Ele olhava a multidão com tanta atenção. Procurava um olhar amigo onde ele pudesse buscar algum apoio. Ao seu lado, dois malfeitores jaziam. Um deles pediu sua ajuda. Acredite. Ele liberou o perdão e salvou a alma daquele homem em seus últimos suspiros. Ele orou pelos homens que o matavam. Pai, perdoe-lhes, pois não sabe o que fazem. Eu tinha vencido. Matar aquele homem parecia impossível. Filho de Deus. Se eu conseguisse isso, seria o máximo. Eu reinaria livre para sempre. Três dias levei à sepultura. Mas não pude contê-lo. Ele me venceu. Não pude contê-lo. Que a natureza e tudo o que se fez Bem mais que tudo criado por tuas mãos Deus, tu és início, meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Correu por mim Eu sou em mim Minha flor É mais que as forças Poder e reis Que a natureza e tudo o que se fez Vem mais que tudo o que se fez Vem mais que tudo criado por tuas mãos Deus, tu és Deus, tu és início, meio e fim Vem mais que os mares Vem mais que o sol E as maravilhas E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros dessa terra Incomparável és pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Machucada no jardim Morrendo por mim Eu sou em mim Minha flor Por amor Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Sua vida entregou Humilhado foi Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Eu sou em mim Me amou Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Morreu por mim Eu sou em mim Minha Mãe Morreu por mim Eu sou em mim É Cristo quem morreu É Cristo quem morreu Ou antes Quem ressuscitou Dentre os mortos O qual Está à direita de Deus E também Intercede por nós Verdadeiramente Ele era o Filho de Deus Ninguém define Ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita Só lamenta Descobre vida Quem experimenta Se fosse flor Seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota Já me bastaria Mas é um mar Eu quero mergulhar Na graça Na graça Não importa o que eu faça Não importa o que eu diga Seu amor por mim não falha Sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Pela graça eu salvo sou Pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor Mas pela graça Pela graça Ninguém depende Ninguém pode explicar Pra conhecer você vai ter que provar Quem não acredita só lamenta Descobre vida quem experimenta Se fosse flor seria a primavera Muito além do que a gente espera Se fosse gota Se fosse gota Já me bastaria Mas é um mar Eu quero mergulhar Na graça Tua graça Tua graça Tua graça Seu amor por mim não falha, sua graça é maior que a vida Pela graça eu salvo o som, pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça Pela graça eu salvo o som, pela graça me libertou Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça Pela graça